Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente, oi gente Hoje vamos mostrar aqui agora, nesse momento O serviço que os meninos fizeram hoje E estão fazendo aí já Nós precisamos sair para, bom conselho, para pedir a energia Porque o primeiro pedido não deu certo Como não tinha as portas, aí quando passou de um mês Aí eles cancelaram o pedido, nós tivemos que ir lá fazer outro Aí chegamos já agora à tarde Deu um trabalho de nada Mas foi resolvido Nesses dez dias, vinha botar Aí nós vamos mostrar como eles já fizeram Vocês ficaram atualizados E o que o cantor está fazendo aqui Pronto, gente, aqui é o O serviço que o cantor está fazendo hoje Aqui A churrasqueira, né cantor? É Nós fizemos aqui separado Porque Nós achamos mais de acordo Mas falou bem cedo e nós concordamos De fazer Na travão de fazer ali encostado Aí resolvimos fazer aqui afastado Que aí fica a passagem Que o potão já está ali E aí está planozinho, né? E aqui já está meio alto Já tem um degrau aqui Descer, né? Aí o cantor fez aqui embaixo Os pezinhos E aqui vai ter uma laje E foi onde é? Pô A laje Aqui vai ser o canto do carvão Vai Aqui é o carvão daqui pra cima, né? Daí pra cima Vai ficar aquela partezinha Que pega A gaveta da cinza A gaveta da cinza Deixa eu pegar ela aqui Vai ficar aí na frente Aqui é a gavetazinha da cinza É Aí vai ficar aqui pra cima Aqui é feito um latinho de tijolo, né? Pra fazer Ah, estou entendendo Tipo um funilzinho, né? Ó, que está a brasa Ô, mano, aí fica sem ventilação Mas o fogo caiu do mesmo jeito Pega Pega A ventula Aqui é essa roda churrasqueira, né? A gente tinha isso na cabeça Que tinha que ter a ventulação pro baixo, né? Era Pra poder subir E o carvão pegar Né? Era Aí aqui toda fechadinha Essa não fica não Fica assim Desse jeito É E E é a mesma coisa Pra pegar o fogo Pra fazer a brasa Aqui vai chamando pra cima Que aqui ela vai se estreitando, né? Se a covelha vai Vai estreitando É, estreitando pra pegar o A chaminé A chaminé Aí, mano, ela está pensando em fazer Pra pegar a chaminé Já fora do teado Ou quando chegar em setor meio Vai botar a chaminé pra cima É, quando o tijolo encostar, né? Bota a terra pra cima Quando o tijolo encostar na teia Aí bota a chaminé de lá pra cima É Fica bom mesmo? Porque fica tudo Só no tijolinho aqui, né? No tijolinho Tá ali pra cima Aí fica bacana mesmo Fica bom Bom de primeira E eu tava pensando Pelo tamanho da greia Achando que ia ficar muito grande Mas ficou no tamanho bom da beleza Ficou Nem exagerar a dona E nem pequenininha Foi um tamanho Adequato com as outras peças, né? É Vamos fechar aqui, né? Não se vê assim, né? É É Não vai ter estrago de caixão nem nada, né? Não Eu tô com a da grada que tem lá mesmo É, né? Ela tem a grada de ferro, né? Ele que não falou que ia trazer Eu esqueci Eu tô com a da grada de ferro Porque a grada é pra aqui, né? É É Tá pra dividir, né? É É Pra dividir, né? É Ficar a brasa E a cinza que for caindo Aí tem uma grada bem boa Dá certo pra filho Dá certo Tá mandando de casa e essa hora Pronto Dá pra ver Eu tô me agradando um monte de ver esse negócio aí Tá ficando bom, bom mesmo, ó Redondinho assim, né? É meio do fogão, meio padrão, né? É É Mesmo aqui embaixo e aberto, é? Embaixo e aberto Não tá bom? Tá, tá bom Tá O movimento tá torto, o pé pra dentro, né? É É Não é pra quando tiver É Não fica só para aqui, ó Só para os pés Os pés Tá bom, vamos ver Fica Aí, mano, tá aí nessa batalha hoje E o Salim tá Cojando os portão, né, mano? Tá Ah Vamos olhar lá o Reboca das pilachas, né? Tá rebocando as pilachas e botando o batedor dos portão Ah, sim É Aqui já tá fechado, não dá nem pra sair agora, que tá mole Sim, tá mole É Mas botou o batedor aqui, ó Foi mesmo Foi Pra ficar tudo fechadinho Fechadinho, ó E tá rebocando Botou aqui as... Já tá seco, ó Cimento forte e o sol tá quente, né? Tá muito quente, é Aí ficou esse portão aqui com acesso pra lá Aí tá rebocando as pilachas É Rebocou pro lado de lá Ficou porque foi muito portão, três portão, né? Foi Fazer só um É É Quando quer sair É Fica mais fácil É Aí já tá ali rebocando o muro Amor, vamos mostrar ali e o outro portão lá do outro lado, né? Finalizando... Finalizando... Só que é demorado... É o resto... O que falta só aí? Isso é dessas aqui, né? É, só essa aqui Só outra partezinha que falta Ah, foi tá Praticamente concluída É É Essa aqui, então... Da parte ali embaixo, né? Falta chumbar a... O portão, né? É, o portão e a... E a tela, né? Na pilar Só aqui dali, só Só isso do murinho O murinho tá quase zero Quase zero já Eu vou completando É E ali o portão? O portão mexeu nele hoje não Hein? O outro portão mexeu nele hoje não Só o lado de lá Tô fazendo um... Um lado da... Da... Da coluna Rebocando Da coluna Rebocando Vamos dar uma olhada lá, não O outro portão E depois eu utilizo ele pra você botar a tela, né? É, eu sei Quando for botar a tela lá Aí bota pelo lado de fora Uhum Né? Tá certo Porque fica mais fechadinho Não, agora Porque aquele portão é abertão, né? Cheio de brecha É É É Beleza Muita mesmo Coisa linda Já cresceu, melhor Oi Chegou perto de tudo Pedro, passou um chá de novo Vai lá Oi Tá acabado, né? Tá É O outro portão é isso aqui Que ele tá Rebocando a pilacha Pra poder botar o batedor É mesmo? É Aqui tá a pilacha É Tá o rebocando que ele tá fazendo Já cobra esses arames Já cobra os arames Já cobra os arames Já fica mais reforçado Uma coisa É E aqui ele vai botar o outro batedor Aqui É É É Fica fechando com o ferro aí, né? Fica fechando com o ferro aí É Ficando tudo na moda Vamos mostrar agora a Luna ali que ele tá fazendo rejuntos É Já do piso Já do piso Tá do piso aí, né? Terminou a canzinha Sim E os banheiros tudo Já terminou tudo, foi? Já Aí já tá fazendo o piso do chão Já tá fazendo o piso do chão Já tá fazendo o piso do chão Foi A canzinha finalizou tudo, já Fala só o piso, né? Que o piso tá fazendo os dois quadros Então pra que É o sangue tá em meio de poeira É Pra poder não ficar o resto Enfeitar dele, né? Tá tudo tá aí, né? Falar o piso dos dois quadros, né? É Os dois quadros tá lá Pode fechar a porta e ficar lá guardadinho É Mas a canzinha tá fechando tudo, né? Tá tudo finalizado, né? Beleza É Vou arrumar ele Tá 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 Fica Fica Já apertamos aqui os pés, velho? Ah, tá mesmo? Já tá limpinho, bonitinho É Tá reajustado Tá Ficou tudo só o piso Só o piso, é É Essa é a maneira que vamos pular aí Pra poder pintar É Isso aqui já terminou, Luna? Foi Com quase? Só não tá com medo, pra passar tudo Tá passando Só aqui, beleza Já foi já Ah, não tem mais Quanto não? É Deixa eu pegar o cachorro Mas ele não Não bagunça Não, não Aí não tá dando ali já O acabamento desse quadro Pra ficar, a concluir Depois falta só a pintura É O rapaz do Zuri também veio hoje Quarta-feira vem botar, né? Foi Diz quarta-feira vem botar Já me deu Pra ser tempo com ele Só pra pintar, né? 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 É Tá tudo certo Tudo certo Esse quarto aí também já Já limpou, ó Pra poder reajuntar É Tá tudo andando Graças a Deus Tá, tudo lindo, né? Tudo certo Tá Pra nós Vê como é que vai ficar o final A tia dada É, sim Pronto, ele acha que o rapaz já tá pintado É É Com certeza E as coisas do banheiro instaladas É É Tudo Amor, né? É Pronto, gente O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Atualizando aqui mais um pouco da obra pra vocês Da construção aqui da Da casa Um forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau Tchau Olha quem tem aqui no braço, né? O céu, vai não vai gostar Tchau Tchau